Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos aproveitar vários retalhinhos pra fazer uma peça super útil pra todas as pessoas. É uma peça bem legal que todo mundo utiliza. É uma peça muito lindinha, super fácil de fazer. Você vai gastar poucos materiais. Aqui, nós vamos utilizar retalhos pra fazer a nossa peça. Ah, se você gosta de retalhos, já comenta aqui pra mim. Eu amo retalhos, que eu vou trazer muitas novidades que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Aqui, eu pego alguns retalhos e vou cortar algumas tirinhas. Nessa peça, você pode utilizar também o tecido inteiro, tá? Aqui é porque eu quero aproveitar bastante o meu material. Então, eu vou fazer com tirinhas de 3 centímetros. Eu vou pegando e vou tirando várias tirinhas aqui de 3 centímetros, pra gente aproveitar tudo. E esses pedacinhos menores, eu guardo pra fazer outro tipo de trabalho. Então, quem acompanha aqui já conhece meu outro trabalho, que eu faço na arte têxtil, com aquelas tirinhas mínimas, aquelas que a gente joga fora. A gente não, né? Eu não jogo fora, não. Aquelas que a maioria das pessoas jogam fora e não dão o menor valor pra elas. Daquelas, claro, eu também utilizo. Aqueles fiapinhos de tecido. Então, eu vou tirando tudo isso aqui da forma que dá pra aproveitar o máximo possível. Nessas aqui, todas estão com 3 centímetros. Mas você pode fazer com 4, com 5 centímetros. Varia do seu gosto. Então, eu vou tirar várias aqui de várias estampas. Mas quanto mais colorido fica o nosso trabalho, mais bonito ele fica. Vou tirar aqui um pouquinho e nós vamos pra máquina. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses retalhinhos e vou emendar uns nos outros, frente com frente, até formar uma tira bem comprida. Vou retrocesso no início e no final, dessa forma. Todos eles estão com 3 centímetros de largura, tá? E o que eu venho intercalando as estampas, pra ele ficar bem colorido. Vem misturando. Que tem de todas as estampas. Nem precisa ser muito, na verdade. Que bem pouquinho já é o suficiente. Pra fazer a nossa peça. Nossa peça de hoje, ela não é grande. Ela é pequena. Que é uma peça útil pra todas as pessoas. Aqui, eu já fiz a minha tira bem comprida. Com todos aqueles retalhos que você viu aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei um quadradinho, quase que um quadrado, né? Aqui com a medida de aproximadamente, deixa eu ver aqui, 16. 16 por 16. Vou preencher ele todo aqui com as minhas tirinhas. Vou colocar aqui dessa forma, que eu acho mais fácil. Na diagonal. Vou colocar aqui um alfinetinho pra prender ele pra começar. Vou colocar no alfinete. Tem aula desse alfineteiro de pulso, tá? Tem duas aulas dele. Que tem uma aula gravada, normal. E uma live que eu fiz essa semana, ensinando a fazer ele. Então, se você ainda não tem seu alfineteiro, não deixe de assistir essa aula. Bem facinho, você faz. Costurado de um lado. É só o primeiro que eu coloco o alfinete pra começar. Os outros não precisa. São meus pra ele não sair do lugar. Eu venho colocando ao lado da costura. Deixa eu abaixar o celular aqui mais um pouquinho. E venho costurando com um pezinho de máquina. Até preencher todo esse meu fundo. Esse fundo aqui meu, é nylon acoplado. Mas se você não tiver nylon acoplado, você pode utilizar o TNT. TNT aqui é mais grosso, né? Tipo, o TNT 80. Pode utilizar a manta R1, manta R2. O feltro. Ou um retalho de jeans. Também dá pra fazer isso aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui até preencher todo esse meu fundo. Aqui, agora eu vou partir ele ao meio. Só que pra as tirinhas não saírem do lugar, o que que eu vou fazer? Você pode escolher, né? Onde vai ser seu meio. Isso vai ser dessa forma. Assim pra cima. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui ao meio. E vou riscar. Né? Porque aqui eu estou usando o nylon acoplado. E quem conhece o nylon acoplado, sabe que ele não cola, né? Os tecidos não colam nele. Igual a manta resinada, que depois que a gente coloca tudo no jeito, passa lá no ferro, fica tudo coladinho, né? Isso aqui não tem aquela resina. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que costurar pra esses retalhos não saírem do lugar. Se você estiver fazendo aí com feltro, ou com TNT, ou jeans, você vai fazer da mesma forma. Você vai riscar no meio da sua peça. Você dobra, né? Marca o meio. Risca. E passa uma costurinha só pra esses retalhos não saírem do lugar. Aqui eu vou passar uma costura de um lado e do outro dessa marca de caneta. Porque é mais fácil a gente fazer isso daqui antes de cortar o nosso tecido. Pronto, aqui, olha, costurado. A marquinha de caneta tá aqui. Passa a costura de um lado e do outro. Olha lá, ficou dessa forma. Vou partir aqui ao meio. Entre essas duas costuras. Que vai dar exatamente naquela marcação de caneta. Aqui na marca de caneta que eu cortei. Vou pegar um zíper. E vou posicionar ele aqui. Colocar também um tecidinho de forro. Pra pregar nesse nosso tecido. Como que eu passo? Eu coloco o zíper. Lembrando que ele abre da esquerda pra direita. Então, eu coloco ele aqui. Se você quiser já costurar junto com o seu tecido de forro, pode costurar também. Aqui eu gosto de costurar ele separado. Meu tecido de forro aqui tá um pouquinho maior. Mas é porque eu já tinha esse pedaço cortado. Então, eu vou cortar e depois eu guardo o que sobrar. Mas você só precisa do tamanho exato da parte de cima. Passar o meu cursor pra lá. Pra não interferir na distância aqui do meu pontinho. Costurado eu viro. Põe ele aqui pra baixo pra rebater minha costura. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Coloco ele aqui alinhado. Lembrando que aqui é a ideia, né? De costura. Então, você pode fazer em qualquer formato. Em qualquer tamanho. Fica frente com frente. Pega o seu tecidinho de forro. Joga ele aqui pra baixo, né? Segura aqui pra não costurar o pontinho junto. Costurado dessa forma. Caso você queira colocar uma etiqueta também. Pode colocar ela agora. Colocar a minha mais pro meio da minha peça. Podia ter colocado antes, né? Esqueci. Então, mais no meio. Dobrei aqui o meio. Achei o meio. Vou colocar aqui. Aqui embaixo. Joguei o forro aqui pra cima. E vou costurar. Costurado. Ficou dessa forma. Agora a gente vai lá pra mesa. Aqui agora eu passei uma costura, né? Juntando tudo. Vou cortar esse excesso aqui de uma vez. Que eu não vou precisar. Só pra não atrapalhar aqui nessa parte final. Se você tiver alguma dúvida na hora de fazer, deixa aqui nos comentários, tá? O que é que eu vou fazer? Aqui eu fiz a parte de trás também da mesma forma. Só que eu intercalei. Com tirinhas de 5 centímetros com as de 3. Ficou dessa forma. O que é que eu vou fazer? Vou colocar, ó. Nessa sequência. Estão com o tecido principal pra baixo. Com o tecido de forro. E outra aqui, ó. Forro com forro. Encontrando. Dessa forma. Fazer esse sanduíche. Forro com forro. E tecido pra fora. Aqui, ó. Alfinetar todo mundo junto. Pra ninguém ficar de fora. Aqui e agora. Depois que a gente chega nesse passo. A sua criatividade que vai falar mais alto. O que é que eu posso fazer com esse daqui? A gente pode fazer várias formas. Você pode fazer um quadradinho. Um triângulo. Pode fazer um coração. Uma estrela. Ou redondinho. Você pode fazer da forma que você quiser. Tá? A sua imaginação aqui que vai falar mais alto. Você pode fazer aqui, desenhar aqui um coração. Né? Pode fazer da forma como você quiser. Eu vou pegar aqui um pratinho. Esse aqui tem 15,5. Fazer ele aqui na forma mais fácil pra você ver. Coloquei ele aqui em cima. Né? Passando. Vou riscar. Deixa eu ver. Risquei tudo. Risquei. Vou levar lá na máquina. Agora. Lembrando que aqui você poderia fazer qualquer desenho. Tá? Só estou fazendo aqui o mais fácil. Mas você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode colocar aqui um rolinho de viés, de elástico. Pode fazer no tamanho que quiser. Agora vamos lá pra máquina. E agora eu vou passar uma costura em cima mesmo desse lugar onde eu risquei. Vou costurando e tirando os alfinetes. Costurando. Verifica se do outro lado costurou tudo também. Se não ficou nenhuma parte aqui pra fora. Agora eu vou cortar meu excesso. Peguei aqui um outro tecido com a medida de cinco por quatorze. Vou dobrar o meio e dobrar o meio novamente fazendo uma alcinha. E aqui eu vou passar uma costura de um lado e do outro. Costurando. Peguei aqui um mosquetão. Mosquetinho, né? Pequenininho. Vou passar ele aqui. Pode ser também aquela argolinha de chaveiro, tá? Dobrando ao meio. Marco aqui o meu meio. Encontro zíper com zíper. Porque assim eu acho o meu meio aqui atrás. Faço uma costurinha. Dessa forma. E aqui agora eu vou pegar o viés pra fazer o acabamento da nossa peça. Esse viés aqui é daquele mais largo. Mas você pode utilizar qualquer um. Aqui também daria pra fazer ele sem viés. Aqui do jeito que tá costurado, é só você virar ele pra dentro. E passar mais um pescoço pro lado de fora. Pra fazer com uma costura francesa. Você já conhece essa técnica da costura francesa? Se não conhece, comenta aqui pra mim. Porque de repente eu trago um vídeo ensinando a fazer essa técnica. E aí com ela você não precisa passar o viés. Mas aqui o viés meio vai dar todo um charme na nossa peça. Se você tem dificuldade também pra pregar o viés, aqui eu fiz um vídeo. Só dando dicas e truques de costura pra pegar o viés. Então, são várias formas diferentes que você tem de pregar. Esse tipo de acabamento aqui de uma forma bem fácil. Pra descomplicar pra todo mundo. Pra quem foge aí do viés não ter mais desculpa. Pode falar, ah, não. Costuro com viés porque eu não gosto do viés. Se você achar que tá grosso também aqui, você pode fazer esse acabamento à mão. E este foi o resultado do nosso passo a passo. Veja só como que ele fica aqui do outro lado. Pra que que serve, Rosa, essa bolsinha? Serve pra várias coisas. Você pode utilizar ela pra guardar de tudo. Pode utilizar ela pra guardar medicamentos. Pra carregar medicamentos ali dentro da sua bolsa. Eu tô colocando curativo, né? Pode colocar absorventes. Pode colocar fone de ouvido, carregador de celular. Pode colocar os clips de costura. Bobinas, né? Canelinha cheia ali de linha pra não misturar. Veja só. Pode pendurar lá. Pode colocar aqui aquelas argolinhas, né? De chaveiro. Então, você pode colocar elas aqui e pendurar várias ali no seu ateliê pra ficar organizado. Né? Pra organizar tudo que você tem ali que é pequeno. Que não pode se perder. Vale super a pena fazer essa bolsinha. O que que você achou? Você gostou desse passo a passo de hoje? Se você gostou, já comenta aqui. Esse mosquetinho aqui, esse mosquetão, esse pequeno mosquetão, serve pra você pendurar aqui a sua chave. Ou mesmo pra pendurar na alça da sua bolsa, em algum ganchinho, pra ficar fácil pra você pegar ela lá dentro da bolsa, na hora que você for pegar. Pra não ficar perdido. Aqui você pode colocar também documento, pode colocar moedas, notas. Dá pra colocar tudo aqui dentro. Uma peça super fácil de fazer. Que dá pra todo mundo fazer aí em casa. Pode usar o que você tiver aí de medida. Que dá super certo. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se você gostou desse passo a passo de hoje, já comenta aqui. Eu gostei. Que eu vou trazer mais peças fáceis, utilizando poucas costuras, pra você fazer aí na sua casa também. E você? Qual dica de costura que você mais gosta? Das peças mais elaboradas? Ou das peças mais fáceis? Comenta aqui pra mim. Que eu adoro saber o retorno de vocês. Muito obrigada pela companhia aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã, às 18 horas e 18 minutos, pra mais um passo a passo. Eu vou deixar aparecendo aqui em algum canto da tela uma playlist com mais de 140 modelos de necessaire, pra você se inspirar em alguma e fazer aí na sua casa também. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo.